Ei, você, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Compartilhe esta descoberta com os seus amigos. Não deixe de enviar esse vídeo para os grupos de WhatsApp que você participa. Deixe também nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Sua colaboração é muito importante.